Pessoal, nós vamos subir aqui essa escada Isso aqui pessoal é um banheiro antigo, tá certo? E eu vim aqui e ouvi um barulho em cima desse telhado Então a gente vai subir aqui pra nós ver o que é pessoal Dá uma subidinha aqui, um pouco difícil, tem que ter um pouco cuidado Porque ele é antigo e pode desmoronar, né? Dá uma olhadinha aqui pessoal Vamos tirar essas telhas aqui Vamos ver o que é gente Aqui tem um pedaço de osso Vamos subindo aqui Pronto pessoal, já estou aqui em cima Vamos ver o que tem aqui gente Já começou a aparecer pessoal, aí ó É um saruê, olha aí ó Esse aqui, ele já foi embora gente E aqui é a morada dele, hein? Ele já foi embora Ele já correu pessoal Tá ali gente, ó Aqui tá fazendo uma morada Possivelmente pra Pra dar cria gente Vamos mostrar aqui mais de perto Ó esse aqui pessoal, ele que traz, ó Pedaço de osso Vamos olhar aqui Ó ele aí, ó Ó ele aí gente, ó Agora tem que ter muito cuidado Com as investidas dele, gente Porque é uma mordida daquelas, viu? Porque ele tá muito enfezado aí, ó Ele tá muito enfezado pessoal Olha ele aí, ó Tá vendo? Nós vamos deixar ele aí Porque depois ele volta Acho que ele não deu cria ainda não Não sei se é macho, é fêmea Olha aí pessoal Ele tá muito valendo Tá muito pesado Pessoal, esse pequeno animal É o único animal Que Não sente nada Contra as investidas Das serpentes Ou seja Cobra venenosa, né? Pode morder ele, no caso Que ele não sente nada, gente Ele é imune A toxina Das cobras Tá certo? Ele é imune Olha ele aí Tá valendo, hein, gente Deixa eu ver Olha aí pessoal Ele tá valendo Olha aí Vamos deixar ele quieto aqui Deixa ele na dele aí Que é melhor Que tá muito enfezado Vou deixar ele aí Porque ele tá muito valente E uma mordida Tem que Tomar vacina, né? Contra a raiva Ninguém sabe como é que esse animal tá Olha aí, ó Pois é isso pessoal Valeu E até o próximo vídeo Pode ficar por aí mesmo Depois eu volto assim pra fazer um outro vídeo Tchau 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 Obrigado.